A mãe da estudante acompanha de longe o trabalho da polícia. Laudenice mora em Ribeirão Cascaleira, no Mato Grosso, a 900 quilômetros de Goiânia. Ela reclama que até agora, quase seis meses depois do assassinato da filha, as investigações não avançaram quase nada. Até hoje eu não sei nem qual eu te falei, não sei nem quantos tiros minha filha morreu. Porque cada um fala uma coisa diferente. De 11 tiros a 6 tiros, 8 tiros, todos. Alguém me fala, só que eu não sei certeza quantos tiros minha filha morreu. Beatriz Vitória foi morta aos 21 anos, em fevereiro deste ano. Ela foi executada com vários tiros, numa kitnet, onde vivia com a companheira no setor Serra Dourada Terceira Etapa, em Aparecida de Goiânia. Eu estava trabalhando à noite, nesse dia na pizzaria, quando a companheira dela me ligou, falando assim, alguém entrou aqui e pipocou a Bia no tiro. Eu falei, como assim pipocou? Alguém entrou aqui e pipocou a Bia no tiro. Essas palavras não são da minha cabeça, foi a palavra que ela usou. Pipocou a Bia no tiro. Beatriz nasceu no Mato Grosso e há 4 anos morava em Goiânia. Estava cursando estética e trabalhava na recepção de uma clínica odontológica. No dia do crime, dois homens encapuzados forçaram o portão, entraram na kitnet e foram em direção da jovem. Eles atiraram várias vezes contra Beatriz, que naquele momento estava estudando na sala da kitnet. A companheira de Beatriz, que estava no local, não foi atingida. Eles fugiram sem levar nada, o que reforça a suspeita de execução. Quem fez isso com ela? Por quê? Como que abriu esse portão? O portão, a pessoa não abre qualquer um, a pessoa abre um portão. Como que abriu? Como que entrou? Por que que atirou só nela? Essas perguntas me martelam até hoje. No dia do crime, o pai da jovem foi citado por conhecidos como possível mandante do assassinato. Isso porque Beatriz movia um processo de abandono afetivo contra o homem, que é um grande empresário do ramo de cosméticos em Aparecida. Aparecida. Laudenice diz que, a princípio, não queria acreditar nessa hipótese. Mas, com o passar do tempo, começou a ter dúvidas sobre isso. Para ele, nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, eu não sei mais nada. Diante de tantas dúvidas e acompanhando de tão longe as investigações, tudo o que essa família quer é justiça. Eu só quero justiça. Eu só quero saber quem fez com minha filha, por quê, qual o motivo que levou a fazer isso com minha filha. Porque minha filha só estudava e trabalhava, ela não tinha inimigo nenhum.